Aí pessoal, fila para abastecer no centro de Mauá. A corrida em direção aos postos de combustível se intensificou já na noite de ontem. Neste outro posto, em São Paulo, na Zona Sul, não foi diferente. Pela manhã, as imagens se repetiram. Postos lotados nas principais avenidas da capital paulista e em todas as regiões. Se tem gasolina, tem fila. Mesmo enfrentando um bom tempo ali, motoristas preferiram encher o tanque do carro a correr o risco de ficar sem combustível. É melhor se prevenir do que ficar aí na dependência depois de algum problema. A explicação para tanta procura, para essa fila de gente querendo abastecer o carro, está justamente aqui ao lado. Olha só, uma, duas, três, quatro bombas interditadas só aqui neste posto onde nós estamos e justamente por falta de combustível. E o combustível que tem aqui já está com o estoque bem baixo. Agora, nesse momento, o consumidor só consegue abastecer o carro com gasolina aditivada ou etanol. E mesmo assim, para abastecer com gasolina, tem que pagar R$ 4,39 pelo litro. E segundo esse frentista, o estoque desse posto aqui não chega nem à metade do dia. Daqui mais uma hora, uma hora já acaba o combustível. Esse posto aqui fica a mais ou menos um quilômetro daquele outro que a gente acabou de mostrar, onde tem uma fila enorme para abastecer. É a mesma avenida, a Avenida Atlântica, aqui na Zona Sul de São Paulo. Só que, olha, são oito bombas e as oito bombas estão completamente vazias. Não tem uma gota de combustível hoje aqui? Não, acabou tudo. Acabou que horas? 11h40 da noite. E o mesmo aconteceu em vários outros postos de São Paulo. Estabelecimentos fechados, sem nenhuma gota nos tanques. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente do Cinco Petro, José Alberto Paiva Gomes, disse que a capital paulista corre o risco de ficar sem combustíveis em quase 100% dos postos ainda hoje. Como nós estamos sem receber produto, terça, quarta e quinta sem receber uma gota de produto. E o consumidor correu aos postos, não de vez de colocar aquele famoso 50, 100 reais, ele só enche o tanque, ele exauriu os nossos estoques. Então, hoje você vê alguns postos ainda abertos, mas não tem todos os produtos. Um tem um produto, o outro tem outro produto. Agora, tem um produto que sumiu mesmo, esse já acabou de vez, que é o etanol. E o desabastecimento provocado pela greve dos caminhoneiros também afeta outros setores, como o de alimentos. No Ceagesp, o maior centro de distribuição do país, o movimento caiu 70% só nesta quinta-feira. Alguns produtos, como batata e melancia, estão em falta. Em contrapartida, outros estão sobrando e estragando nos boxes, porque não há para quem vender. Diminuiu bastante, o número de contingentes diminuiu bastante para vir comprar.